A gente fala agora sobre a UFN3. A nova presidente da Petrobras, ela reforçou o interesse da companhia em retornar ao setor de fertilizantes e petroquímica, como uma estratégia de monetização do gás natural comercializado pela companhia. A retomada da UFN3, ela faz parte do plano de investimentos da estatal. Magda Chambriardi assume a presidência da Petrobras com o desafio de administrar pressões políticas por um protagonismo maior da estatal na busca por soluções para aumentar a oferta de gás a preços competitivos para a indústria, incluindo fertilizantes e a própria retomada dos investimentos nas fábricas de fertilizantes. A nossa retomada ao setor de fertilizantes, ela tem uma razão, uma razão cristalina. Os fertilizantes são uma boa oportunidade para ampliar significativamente o mercado de gás. O gás é o nosso produto. Destravar as unidades de fertilizantes é uma encomenda do governo do presidente Lula. A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas é uma das plantas que deve ser destravada e que faz parte do plano de investimentos da estatal. Recentemente, técnicos da empresa estiveram em Três Lagoas conversando com representantes da prefeitura para tratar da área que foi doada para a instalação da fábrica. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a Petrobras solicitou a atualização da legislação referente à doação da área dos incentivos fiscais. Esses documentos, conforme o secretário, são essenciais para a retomada das obras. A área foi doada à Petrobras em 2010. Pelo projeto de doação, se a empresa não construísse a fábrica dentro do prazo, o terreno voltaria para o município. Em 2018, a prefeitura prorrogou o prazo para a conclusão da obra e agora, para a retomada, terá que prorrogar novamente. Uma entrave para a renovação neste ano se deve a 2024 ser um ano eleitoral, que não permite a doação diária nesse período. Mas a prefeitura entende que não se trata de nova doação, e sim renovação. Eles deixaram bem claro e, mais uma vez, reafirmaram a possibilidade, a necessidade e, principalmente, a vontade da Petrobras em retomar as obras aqui no nosso FN3. Lógico que, novamente, vai unir município, Câmara Municipal e o Estado para que a área que hoje, a lei que fez a doação para a Petrobras, ela tem que ser renovada, ela tem que ser atualizada, o município vai se empenhar contra isso aí. Nós temos um pequeno problema, um pequeno entrave que, ano eleitoral, não pode fazer doação diária. Mas nós trabalhamos na frente de que não vai ser uma nova doação. Vai ser uma renovação de uma doação, de uma concessão que já foi feita. E nós acreditamos que não vai ter nenhum problema. Poderemos estar oferecendo a Petrobras. A Petrobras vai poder cumprir o seu cronograma e, tão logo, dará início a retomar das obras aqui na nossa UFN3, mais oportunidade de emprego a todos os nossos munícipes aqui de Três Lagoas. O secretário informou que a Petrobras tem um cronograma a ser seguido antes da retomada da fábrica. Eles têm um cronograma que eles têm que seguir a Petrobras, têm que passar pelo Conselho, depois tem que ser aprovado novamente junto ao Congresso e depois o investimento. Nós estamos falando aí que se tudo correr normalmente, o ano que vem, final do ano que vem, deverá dar início a retomada das obras aqui. Poxa, mas só final de 2025, para quem já esperou dez anos, esperamos aí mais um ano com a certeza de que realmente dessa vez vai reiniciar o tempo até que é pequeno e nós com certeza podemos estar aguardando mais esse tempinho aí.